MÚSICA Voltando a lutar Vem, espera a TV Ah, é? Ninguém sabe disso É o segredo mais bem guardado de Nova York Sério? Olha, eu vou ganhar uma grana, pode acreditar É o segredo mais É o segredo mais É o segredo mais É o segredo mais O número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número. O número de números hoje é melhor do que o número. Mãe, vou me atrasar para a escola. Ah, o que eu te disse sobre todo esse açúcar, hein? Tio Scott esteve aqui ontem à noite? Por que acha que Tio Scott esteve aqui ontem à noite? Dã! É, ele esteve aqui, mas não pôde ficar. Mas pediu para dizer que ele sente saudade e quer muito te ver. E então, como é que seu projeto está indo? Descobrir como fazer o trabalho sobre moinho? O que foi? Algum problema? É, ele brigou com os garotos na escola. Que tipo de briga? Ele levou o projeto para mostrar à professora e esses garotos destruíram tudo. Sua professora viu o que eles fizeram? Não. E agora eu vou começar tudo de novo. Eu queria tanto matar eles. Mas não vai, não é? É mais inteligente do que isso. Não quero ser inteligente. Quero ser forte que nem você e me ter a porrada neles. James. Quer saber, filho? Vai meter a porrada neles. Mas não com seus punhos. Com o seu cérebro. Sabe o que a luta faz com você? Mais lutas e mais lutas até estar velho e cansado. E daí chega alguém mais forte e mais jovem e enche você de porrada. E depois de você estar de volta para onde começou, quer onde? Tá bem. Isso mesmo. Cai dentro dos seus livros e lembre-se. Esses garotos que detonaram seu projeto vão trabalhar para você um dia. Vão querer ser você. Tá bem. Olha o que eu consegui. Sabia que ia querer um. Legal. Ficou bacana e você? Valeu, pai. De nada, filho. Você é um garoto muito bonito. Você puxou seu pai. Ah. Eu preciso pegar umas peças que encomendei. E quer que eu leve ele para a escola? Não, a gente tem tempo. Olha. Você também é bem inteligente, sabia? Claro. Eu sou o homem com todas as respostas. Põe na mochila. Obrigada. Bonnie! Bonnie! Fica aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que ele tem? Chama uma ambulância. Tá bem. Rápido. Em que droga você se meteu? Centro médico. E aí? Vai sobreviver. Fraturou o rádio, três costelas quebradas, nariz quebrado e algumas lesões nos ligamentos. Sinto muito, amor. Tentaram me contar mais, mas ele tá bastante agitado agora. Parece convencido de que aqueles caras estavam tentando matá-lo. Tá falando daquele tal de D&D? Parece que ele não perdeu uma luta como combinado, então ele fugiu dele. Sabe, ele escolheu viver nesse mundo. Pode ser bem duro. Tem ideia de quanto estamos falando? Eu não faço a menor ideia. Mas não importa quando seja, ele não tem. O que ele vai fazer? O que nós vamos fazer? Temos que ficar quietos por um tempo. Olha, eu tenho que voltar pro trabalho. Você cuida do James? Claro. Não se preocupe, tá? Eu te amo. Eu também. A gente sei falar mais tarde. Oi. Oi, Frank. Como é que você tá? O que foi? Tudo bem? Tô, tô bem. Por quê? Você anda meio quieto ultimamente. Tô bem. Tá bem, tá. Enfim, tem um cara lá na frente que diz que quer falar com você sobre uma fratura. Eu não sei que história é essa. Quer que acude disso? Não. Pode deixar. Espera aqui. Tá legal. Cheio. Quanto tempo? Tem um minuto? Danny quer falar com você. Agora eu tô meio ocupado. Tá tão ocupado que não pode falar com o Danny? Eu não tenho nada pra falar com ele. Tem certeza? Quem sabe conversar sobre os velhos tempos, lembranças, essas coisas. Olha só, eu não quero problema. Tem um minuto? Tem um minuto. Pede para o seu garoto desligar o telefone. Temos que discutir os negócios. Bom, como você já deve estar sabendo, eu tenho um probleminha com o seu irmão. Não sei nada do que aconteceu entre você e os quatro. Sei que ele não morreu, sei que levou ele para o hospital, sei o número do quarto dele, sei o dicionário inteiro sobre aquele imbecil. O que você quer? Eu quero o meu dinheiro. Pegou o dinheiro dele. Aquilo não é nem um décimo do que aquele idiota está me devendo. Por uma luta? Ele vai te pagar de volta. Uma luta? Foi isso que ele te contou? Ele está me sugando dinheiro há meses. Pega emprestado contando com as vitórias. 62 mil, para ser exato. E acho que as dívidas dele são suas também, afinal, são da mesma família. Eu não tenho esse dinheiro. Ô cara, eu não estou falando de ficar aqui por 40 anos vendo você consertar para-lamas. Eu estou falando do retorno de Shane Slaven. Você está louco. Eu não luto mais. Está querendo me enganar, é? Arnold ainda está com dor de cabeça. Treinando um pouquinho, quem sabe? Afinal, todo mundo adora um retorno. Sem chance. Eu não luto mais. Isso é muito caprichoso. Olha só. Você luta de novo, tira o seu irmão do perigo. Eu ganho uma grana, você ganha uma grana. E a sua família vem cá, vai dizer que eles não ficariam contentes com uma graninha? Qual é? Deixa a minha família longe disso. E como eu vou fazer isso? Isso é o que é maravilhoso nas famílias. Fica todo mundo embaraçado numa bolinha, que nem gatinhos. Como seu irmão. Está me ameaçando? Está ameaçando minha família? Mas que maneira mais pessimista de olhar para as coisas. Eu estou te dando uma escolha. Você luta, ou eu vou caçar e perseguir o canalha do seu irmão até o caixão dele. E nem pense em esconder ele em algum lugar. Eu vou pegar os meus 64 mil. Você disse 62. É, só que eu acabei de colocar uma taxinha por ter que sofrer esse rebaixamento. de vir até aqui nesse buraco para falar contigo. Pensa nisso. Sai fora. Liga o carro, Arnold. Ele nunca pensa em ninguém além dele. Quando será que ele vai crescer? Eu já estou cansado das confusões em que ele se mete. Eu estou cansado de tomar conta dele a minha vida toda. E agora o quê? Eu tenho que desistir da minha vida por ele? Podemos fugir? Pegamos o James e fugimos daqui. A gente gastou cada centavo que tinha nesse negócio aí embaixo. Vamos perder tudo. Recomeçamos. Olha, Connie. Eu não tenho muitas habilidades. E eu não vou viver trabalhando como mecânico na oficina de outra pessoa. Então quer apanhar para ganhar a vida? Vê o que aconteceu com o seu irmão? Ele foi burro. Ele tentou passar a perna no Dennis. Eles quase mataram o seu irmão. Olha, Connie. São só algumas lutas. Até que esse pesadelo acabe. Depois a gente retoma a nossa vida. Não dá para aceitar. Connie nunca me viu lutar. Eu era muito bom nisso. Além do mais, não acho que temos muita escolha. Tem que ser feito. Se ele pudesse fazer melhor, já teria feito. Demite esse cara e arranja outro empreiteiro. Diz que eu quero 300 amperes nesse lugar. E quero gastar 50 mil. Isso mesmo, nessas melhorias. E não me liga nesse número de novo. Até ter feito tudo isso. O que é isso aí? É para o novo espaço. As coisas ficaram muito, muito, muito normais desde que você largou esse negócio. As pessoas que querem ver a brutalidade têm que ir para o submundo. Toda a ação está na rede agora. Os espaços mudam a cada duas semanas. Mas para todo mundo parece tudo igual. Transmitindo através dos meus servidores do leste europeu. Bom, você veio, né? Se cansou de consertar para lamas? Então, quanto eu ganho por cada luta? Sete mil por luta se ganhar. Estamos falando de nove lutas? Só se ganhar. Daí você acerta a dívida do seu irmão. Talvez queira continuar. Tem muito dinheiro para distribuir. Só vou lutar até pagar a dívida do Scott. Depois eu estou fora. É, é o que todos dizem. Quando é que eu começo? Que tal agora? Parou, parou, parou. Senão vai matar ele. O inferno. Eu não sei por onde você andou nos últimos dois anos. Devia estar vivendo embaixo da terra, sei lá. Só que aqui a gente não segue as regras. Tem que cortar essa merda de dança efeminada do Muay Thai. Tem que ter pegada de luta, judô, jiu-jitsu. Se não entender essas derrubadas, não vai durar um só round. Não estou nem aí se você é rápido. Minha luta é em pé, tá legal? É isso que eu faço. Lutar em pé? Isso não é em pé. Isso não é nada. Isso é cabeçada. Isso é joelhada. Arrancar os olhos. Soco na virilha. Quebrar os dedos. Um imbecil de duas toneladas vai te derrubar, sentar na sua cara, morder as suas bolas e não está nem aí se isso vai parecer uma coisa de bicha. Você está acabado e não vai encontrar um médico no ringue para vir aqui dar um beijo de adeus e te mandar para casa. Siga o programa ou cai fora. Vamos recomeçar. Merda. Vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu espero ter sido bastante claro. Tá, tá, tá bom. Eu já entendi, tá? Vai ser como você disser. Eu não vou pisar na bola de novo, eu prometo. É a sua última chance, Scott. Tá bom, cara. Eu já entendi, tá? Eu não vou decepcionar você, mas por favor, me dá uma chance. Me dá uma chance. Olha para o seu estado. É, eu sei. Tá bem feio, né? Você é tão idiota. Você gosta que eu esteja aqui, né? Eu já entendi, tá? Eu tô pronto pra lutar. Tô cansado dessa bobagem de treinamento. É isso que você luta? Oh, isso tá uma depressão. Merda. Vai pra casa, Shane. Vai pra casa e volta quando estiver pronto pra aprender a lutar, tá bem? Só vai pra casa. Por curiosidade, esse é o Draco, um lobo assassino. Minha última aquisição, Shane. Ele consegue lutar. Não, não, não. Não olhe pra ele. Vou ficar aqui. Não vai lá, Shane. Chegamos. Tô aqui. E aí? Tô fazendo jantar. Eu tô vendo. Você cozinhando. Pois é. A gente vai ver se fica bom, né? Oh, oh. James. E aí, moleque. Como é que você tá? Legal. Beleza, hein? Olha só. Você não quer dar uma mãozinha aqui pro seu tio Scott, não? É que ele tá só com os cotovelos. Ou melhor, com um cotovelo só. Ah, olha só um pouquinho. Ele tem dever de casa pra fazer. Tá, combinado. Prometo, tá? Deve ser um saco, hein? É que... Você tem que fazer o que tem que fazer, né, moleque? Acho que sim. Tirei 10 no teste de matemática de hoje. Tirou 10? Olha, cara. Isso é muito legal, hein? Acho que eu nunca tirei 10 em nada na vida. Não? Não, não, não tirei. Sou muito burro, sabe? Não é burro. É um lutador. É a mesma coisa, moleque. Acredita, é a mesma coisa. Mas olha, você vai adorar a minha pizza, hein? Melhor da cidade. Prontinho, ele dormiu. O jantar tava ótimo, viu? Ah, e no próximo eu vou fazer bolo de carne. Não tem como errar com bolo de carne. Pizza... Foi uma experiência nova pra mim. Olha só, cara. Você não precisa fazer isso, tá? Quando eu tiver melhor, eu vou lá e me acerto com o Danny. Eu vou lutar, tá bem? Só preciso arrumar minha primeira luta. No momento, eu tô apanhando por nada. Olha, Shane, eu sei pelo que você tá passando, cara. Não é como era antes. Esses caras lutam sujo. Sabe? É o jogo. As pessoas vão pra lá pra ver isso. Se eu quisesse esse conselho, eu pediria. E eu não luto sujo. Ah, é? Acho que se você não começar, cara, é melhor sair fora. Quer saber? Tem que terminar no serviço lá embaixo. Acha! É... É... Quem liga pra isso? E que tal, Sábado? É... Não é nada pessoal. É, Sábado. Espera aí, eu já te digo. E aí, eu já te digo. E aí, eu já te digo. Tava muito bom. Oi! E aí? E aí? Afinal, eu vou ter minha primeira luta. Que ótimo. Olha, eu vou pegar um prato pra você. Ah, tudo bem. Eu parei na lanchonete perto do ginásio. Eu comi lá. Ah, tá bom. Eu sou um prato pra você. Vou pegar um prato pra você. que se chama Drácula. Ah, conheço. Melhor ficar longe dele. Por quê? O cara está invicto a 45 lutas, Shane. E mais, alguns nunca conseguiram nem sair do ringue. Mas o Danny nunca põe os lutadores dele para lutar contra o Drácula. Ele me pareceu ser grande e lento. É, talvez. Connie me disse que está ajudando o James com o projeto dele. Eu só queria agradecer. Ah, está tranquilo, cara. Eu faço o que eu posso. Eu não sou você, mas eu faço o que eu posso. O que isso quer dizer? O quê? Que você não sou eu? É claro que não é. Você nunca foi e nunca vai ser. Tá, não. Com certeza não. Olha só, você não precisa ser tão idiota, tá? É, tem razão. Tá tudo bem, Connie. Ele... Ele tem que arejar a cabeça só. O que está havendo com você? Não é nada. Shane, Eu nunca te vi assim. Por favor, compartilha comigo. Connie, eu disse que não é nada. Não. Olha, eu acho que tomei a decisão errada. Esses caras com quem vou lutar são mais jovens, mais fortes. A luta está completamente diferente de quando eu lutava. Antes, eu tinha fome. Eu queria subir no ringue e arrancar a cabeça do sujeito. Nada podia me parar. Eu não tinha nada a perder. Minha vida é diferente agora. Tenho você e eu, James. E os negócios. Eu estou com medo, Connie. Eu estou com medo. Mesmo que perca todas essas lutas, você sempre, sempre vai ter a gente. Minha vida é diferente. Minha vida é diferente. O que é isso? A girl, Joey. A fã, Bersi. How are you? Come here, boys. I'm looking good, ladies. Looking good. I'd like to welcome you all this evening. Fights. Brought to you by the one and only Danny G. Find Screwy Louie to make your bet. Oh, you can check us out at home. On DannyGFights.com. You can't even imagine the fights we got tonight. You are going to be blown away. Look at me. Look at me. Because I'm who you should be listening to right now. Take your bets. Ladies and gentlemen, make those bets. Break it. That hot girl you got. That is one smoking piece of ass, man. Oh. 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 E para a primeira luta dessa noite Temos cheio de slayming contra Bill Nugosso Vamos, rapaziada, vamos lá E para a primeira luta E o vencedor é Big Bull Denso Sinto muito Tudo bem, eu não esperava que você ganhasse O quê? Disse que não esperava que você ganhasse Apostou contra mim? Se eu fosse você, não apostaria de novo Se eu fosse você, não esperava que você ganhasse Se eu fosse você, não esperava que você ganhasse Se eu fosse você, não esperava que você ganhasse Não esperava que você ganhasse Se eu fosse você, não era uma explosive Não esperava que você ganhasse Se você ganhasse Se eu fosse você, não era uma espécie E o vencedor é Shane Slave! Para você! O vencedor é o vencedor. Você é o nosso chefe? Você pode ver. Continua assim e pode ser que eu não volte. Ok. Ai, que... Bem, acho que devemos começar. Se não me falha a memória, esperei uma vida. Se não me falha a memória, esperei uma vida. Se não me falha a memória, eu te esperei. Se não me falha a memória. Falha nossa, esse passo foi calculado. Num próximo passo eu tento andar mais tropeçado. Falha a técnica do corpo que tremer ao seu lado. O meu próximo passo é... O meu próximo passo é... O que vai aprender? Oi, garota! Jane, isso foi... Foi estupendo. Foi fantástico. Estou cumprindo a minha parte no acordo. São três vitórias até agora, então... 21 mil, mas seis vitórias estão os kits, não é? Correto. Só me faz o favor. Será que dá para você, quem sabe, dar uma desacelerada na próxima? Só prolonga um pouquinho. Do que você está falando? O que eu estou falando é que o público está se acostumando com você ganhando agora. É ruim para as contas, desequilibra as contas. É ruim para os negócios. Eu não estou dizendo para perder, é só para prolongar. Dá uma recuada. Pode fazer isso por mim? Claro, claro que posso. Ótimo. Vai. Vamos aqui. O que é isso? É só uma graninha, uma graninha. É via de mão dupla. Toma. Desconta da dívida. A dívida está bem. Duas ou três semanas no máximo e você está livre. Isso é um presentinho meu para você porque você me impressionou. Eu cuido de você e você cuida de mim. Via de mão dupla. Pega isso, vai. Vai gastar. Tá. Obrigado. Obrigado? Obrigado. O cara disse obrigado. Ouviu isso, Arnold? Eu escuto um obrigado seu de vez em quando? Não. De nada. Aproveite. De nada. E aí E aí Vamos lá. 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 O que? Eu fiz o que você mandou. Só passei para dar os parabéns. Passei para dizer obrigado. Não me olhe assim. Eu sei como é isso. Deixou-se derrotar, entregou sua primeira luta. Sei como está se sentindo. Não se sente bem com isso. Mas depois de um tempo se acostuma. Depois de um tempo... Não sente nada. Tanto faz. Eu só quero que isso termine logo. Vai terminar. Eu prometo. Cumpra a sua parte do acordo. Que eu cumpro a minha. Oficina mecânica do Slaven. Pai, pai. Decide criar uma barragem... O que foi que eu falei sobre correr dentro de casa? Quer correr? Vai lá para fora. Ô, garotão. É... Vamos deixar seu pai descansar um pouquinho, né? Acho que ele está meio cansado. É para a semana que vem. Só queria que você visse. O que é? Vai começar a chorar? Por isso que os garotos da escola batem em você. Ninguém gosta de um bebê chorão. Ei, vamos lá. Vamos lá, James. Vem. Sai. Vamos lá. Mostra para mim. Eu quero ver o moinho d'água, tá? Mostra. Merda. E aí, vamos lá. e você finalmente conseguiu trabalhar. Fishtang motor. Ele faz pressão, começa a fazer tudo e faz isso funcionar. Bom... Eu sabia que você era inteligente, mas com os cérebros assim, eu beto que você tem que construir um desses para real algum dia, não é? Eu disse isso umas cem vezes. Me chamou de um bebechorão. Então... Olha só... Tá... Eu não sei o que contaram pra você, mas a verdade... é que eu fiz uma coisa muito idiota. Entendeu? Uma coisa muito ruim. Foi por isso que bateram em mim. E aí agora, o seu pai é que tá segurando as pontas. Pra mim. Então se ele se irritar de vez em quando, não ponha culpa nele, ponha culpa em mim. Bem, ele tá certo. Não quero ser um bebechorão, que é intimidado. Quero ser forte, que nem ele. Mas James, você é forte. Às vezes é preciso mais coragem pra não enfrentar uma coisa do que pra partir pra porrada. Você tem que se defender, sim. Mas não com seus punhos, com a sua inteligência, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá vendo isso aqui? Eu vou tirar isso tudo... na semana que vem. Acha que eu posso andar na sua escuta? Talvez seja melhor esperar um pouco, sabe? Até que seus ossos estejam fortes de novo. Até que eu esteja forte de novo? Você acha que eu não tô forte agora, não? Hã? Você quer me enfrentar, moleque, hein? Você tá errado, rapaz. Você tá errado. Era disso que eu tava falando. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu vou apostar corrida até a escola, tá? Vamos! Vem apostar corrida! E aí? Obrigada. Não se preocupe, ele vai ficar bem. É? Mas e o Shane? Pai? Pai! Pai! Mas e o danás tem suas actions a dia! Pai! 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 O que é isso? O que é isso? O jantar está quase pronto. Onde está o James? O Scott levou ele para comer uma pizza e ir ao cinema. Ele estava meio chateado. Ele perdeu o boné de beisebol hoje. Eu falei com o Frank hoje. É mesmo? Você ligou para ele? Não, ele ligou para mim. Ele estava chateado. Eu sinto muito de ter magoado ele. Quem acha que paga tudo isso? Pizza e cinema. Não é mais o D&D. Isso tem que acabar. Vocês fizeram um acordo. Ele não está nem perto de honrar o acordo. O que quer que eu faça, Connie? Você vai ficar. Ele não está nem perto. Não! Eu falei para mim! Eu! Eu! O que é isso? O que é isso? Tira ele de cima de mim Pega ele Traz ele pra cá Escuta aqui Eu sei onde você mora Sei onde a sua esposa fica Sei onde o seu moleque estuda Eu pedi pra você perder e pra parecer real E não pra rolar como um maldito chual amolhado Como posso fazer isso parecer real? Eu tô cansado de levar porrada por nada de caras que mal sabem lutar Você quer ação? Você vai ter ação Levanta ele Eu só quero sair daqui Muito em breve você vai sair disso Agora volta pra lá e luta Do que você está falando? Eu já lutei hoje Você luta quando eu mandar você lutar Agora vai já pra lá Leva ele pra lá Leva ele pra lá Tá Você tá bem? Prontinho Valeu Ah, como é bom ter isso de volta, né? Vou voltar pro ringue num piscar de olhos Nocautear todo mundo Derrubar todos eles Aí Tá tudo bem? Eu não consigo entender É como se ele fosse uma pessoa totalmente nova Sei lá Eu sei que ele tá frustrado E tá preocupado com dinheiro Mas não é só isso, Connie O que quer dizer? Olha O dinheiro é alto, sim Só que perder uma luta Não é fácil Você tem que entender O Danny tem um jeito De fazer você se sentir especial, sabe? Eu lembro quando eu comecei Ele era tipo uma figura paterna estranha pra mim Mas o Shane não iria cair nessa Quer dizer Você era novo Mas nada disso importa Porque provavelmente é pior ainda pro Shane Quer dizer Depois que nossos pais se separaram Ele não teve essa figura paterna Então deve ser bom ter alguém Cuidando de você Sabe? Te tratando de um jeito especial Mas enfim, Connie Isso não é culpa sua É É sim Eu devia ter impedido ele de fazer isso Olha, você e o Shane não iriam estar nessa situação Se não fosse por mim Não é? Se eu não tivesse estragado tudo Olha só A gente é uma família agora E a gente vai passar por isso como uma família Você acha? Eu sei Custe o que custar E agora E agora Jane Slamer contra Joe Sadoo Vamos lá galera Vamos lutar Índice de apostas Índice de apostas E aí Vamos lá. 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 Eu recebi você, eu tomei conta de você e eu disse que era a última vez. Agora pra mim chega. Eu não me importo mais. Eu quero você fora da minha casa agora. Jane, não. Não, Connie. Connie, tá tudo bem. Ele tá certo. Você tá certo. Eu nunca devia ter deixado isso acontecer. Eu não devia ter ficado tanto tempo. Mas quer saber? Eu me acostumei a ser parte disso aqui, tá? Desculpa, eu sinto muito. Scott, por favor. Não, tá tudo bem, Connie. Tá tudo bem. Scott. Deixa ele em paz. Scott, por favor, não vai. Eu disse pra deixar ele em paz. Tá, beleza. E obrigado. Obrigado por me receber, por ter tentado me ajeitar. Talvez um dia eu retribuo o favor. Mas qual a chance disso acontecer, né? Dá um tempo. O quê? Tá contente? Só pra você saber, foi você quem deu a ideia pro James de que ele devia se defender, não o Scott. O que está falando? Você sim. Foi você quem disse pra ele não ser um bebê chorão. Foi você quem nem se deu ao trabalho de ver o projeto dele. Sabe que ele construiu aquilo pra deixar o pai orgulhoso? E quando não conseguiu, entrou numa briga pra deixar o pai orgulhoso. Ele disse isso. Não precisou. Jeanne, não entende? Isso não é culpa do Scott, é culpa nossa. Conhece... Sem desculpas, prove isso. Diga ao seu filho. Diga de verdade. Eu vou sempre estar aqui, mas ele... Você tem que falar com ele agora. E aí, filho? Você tá bem? Eu sinto muito, tá bem? Você não fez nada de errado. Eu que tenho passado por umas... Coisas de adulto. Bem loucas, sabe? Eu passei dos limites. Eu sinto muito, tá bom? Você sabe que eu te amo, não é? Tá bom. Eu te amo mais do que tudo. Eu te amo também. Eu te amo mais do que tudo... Eu te amo mais do que tudo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Laço de fita, menina bonita, até desamarrar, desatar o nó do tecido e me amarrar. Em teu quadril despido. No teu mar de amar, mar de amor. A teu dispor. Pune-me. Pois morrer de amor. É viver o nó. Pois viver o nó. É ser. É viver o nó. É viver o nó. Se enganou, feriu meus sentimentos. Feriu meus sentimentos. Manchou minha reputação. Minha reputação, minha reputação. Oh, minha reputação. Sabe quem disse isso? Não. Um imbecil chamado Cassio numa velha peça inglesa sobre um negro. Não. 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 Agora estamos quentes. E aí? Vou procurar de novo amanhã Depois de levar o James para a escola Espera aqui Não, não, não Seu irmão teve que partir, mas a divisa dele continua Então me encontre antes que eu encontre você E não faz ideia de quem pode ter feito isso Scott tinha uma vida bem difícil Como eu disse antes Ele só ficou com a gente Nas últimas semanas para se recuperar de uma briga Com quem? Eu não sei dizer Parece que você se envolveu Numa briga também Não quer me contar sobre isso? Não, não mesmo Você parece ser um cara inteligente Talvez tenha se envolvido Até o pescoço com alguma coisa como o seu irmão E talvez essa coisa tenha acabado agora Acabou para ele Mas se não tiver acabado Seja um cara esperto e me liga Sinto muito pela sua perda Senhora, eu conheço o caminho Por que não contou a ele? Por que não contou a verdade? Se eles aparecerem no escritório do Danny Eu serei o próximo corpo ali na rua Ou alguma coisa pior O que vai fazer? Eu vou dar um fim nisso Oi Oi Eu só queria me desculpar Ah, tudo bem Você ficou meio maluco Aliás, tudo isso é uma maluquice É o Scott Ele está morto Oh meu Deus Sinto muito, Shane Eu preciso da sua ajuda Fortinsky Sim Tá Ok, tudo bem Escuta Onde você está agora? Aguenta firme Eu estou chegando Tudo bem? Vem cá Você está com uma banana no ouvido Ou você está surdo? Encosta, encosta Ele está ali Eu te ligo em cinco minutos Encosta, encosta Olha só pra você Já está se recuperando Você está desarmado agora Eu podia te matar Eu podia ter te matado Quando eu matei o seu irmão Aliás, eu posso Te matar agora Mas de que isso ia me servir? Todo mundo perde Olha, temos uma coisa boa acontecendo Quero que volte a vencer Eu quero que você deixe a minha família em paz Eu posso fazer isso Mas tem que acertar os 27 mil Que o seu irmão me devia Nem ouça mencionar o meu irmão Tá Tá Eu sou um homem justo Tenho uma proposta pra você Só me escuta Eu tenho uma proposta pra você Meu principal evento do ano Se chama Batalha Royal Vou transmitir pro mundo todo Através do meu servidor na Ucrânia Você vai lutar E vai lutar pra vencer Se ainda se lembrar como Vai lutar e acertar suas dívidas E você e sua família Vão poder se mandar Se perder Bom Quando? Quando? Agora, hoje à noite Por que eu deveria confiar em você? O que? Por acaso tem alguma escolha? Se surpreenderia Se surpreenderia em saber quem está observando a sua família agora Vai Tony James Take your attention May I have your attention? May I have your attention? Hey Shut up You're most Thank you Welcome this evening to Danny G Fights I am your host Danny G Thank you very much Welcome to the most Absolutely mesmerizing Pulverizing Brutal Obrigado Sei que estão bastante empolgados hoje Pela primeira batalha Royal Anual Pra verem que tipo de evento traremos pra vocês essa noite Como já falei Verão uma luta da qual jamais se esquecerão Porque nós vamos ver um só homem Um homem Lutando por sua vida E esse homem é James Slavin Eu sei, eu sei Ele vem decepcionando vocês ultimamente É por isso que trouxemos ele aqui hoje, crianças Trouxemos ele aqui pra ver se ele ainda consegue arrebentar Ele pode arrebentar com os melhores Ele pode arrebentar com todos Porque hoje à noite ele não vai lutar só com um Ele não vai lutar só com dois Mas ele vai lutar com três dos cachorros Mais estupidamente raivosos Que já subiram num ringue E se há céticos entre vocês Eu sugiro Que desistam das apostas Paguem o que devem Ou calem a boca e voltem pra mamã Vamos começar Como primeiro evento da noite James Slavin Contra Juan O romeno Borga 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 Vamos lá! Vamos lá! O que é isso, hein, Shane? Está pronto para desistir? Desista logo, hein? Vamos lá! E agora a próxima batalha! Change Label contra Biggie Blue Dossel! Change! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?